Fala pessoal, tudo bem com vocês? Coronado fora, o mistério Diego Palacios, o Antônio Mexe no time de novo e o futuro de Wesley. Vou te explicar essa história. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Bora se inscrever no canal, tô te aguardando, faltam menos de 19 mil inscritos. Poxa gente, falta muito pouco. Você que já se inscreveu, brigadão. Você que ainda não se inscreveu, me dá essa força aí, falta muito pouco pra gente bater a meta de um milhão e eu conto muito com você. Like no vídeo também me ajuda. Bom gente, uma decisão aí contra o Argentinos Júniors, o Corinthians ainda lidera o seu grupo na Sul-Americana, lembrando que só o primeiro passa, mas é um confronto direto, porque o Argentinos Júniors tem 3 pontos, o Corinthians tem 4, então se perder o jogo o Argentinos vai pra 6 e aí a coisa começa a ficar complicada até pelo momento do time, mais do que uma configuração de tabela, estamos falando de um momento instável nos bastidores, político e também dentro de campo, com esse começo muito ruim de Campeonato Brasileiro, sem o clube ter marcado um gol sequer, sem ter vencido nenhum jogo, tendo apenas um empate em 0x0 e duas derrotas seguidas pra Juventude e Bragantino. Uma vitória na Sul-Americana contra um adversário interessante como é o Argentinos Júniors, pode dar uma motivação maior pro jogo do fim de semana contra o Fluminense, pra aí sim o Corinthians se recuperar no Campeonato Brasileiro. Mas o primeiro desafio é esse, Sul-Americana. Agora, é impressionante, é impressionante. Igor Coronado está fora, ele não viajou e a assessoria de imprensa não informou. Eu busquei informações, deixa eu até dar uma olhada aqui, se não atualizaram aqui, eu busquei informações com outras pessoas pra ver se eu conseguia saber do porquê o Coronado estava fora e até agora ninguém me confirmou. Então, se eu tiver mais novidades, obviamente eu volto aqui pra trazer pra vocês. Não tem se é lesão, se é algum desconforto, se é apenas alguma dor, se é uma questão pessoal, não sabemos. O Igor Coronado não conseguiu ainda ter uma sequência no Corinthians. E pra muitos que previam a escalação do Garro e do Coronado juntos mais uma vez, isso não vai acontecer. Outro que está fora é o zagueiro Gustavo Henrique, que ainda se recupera de dengue. Então, o Antônio Oliveira vai ter que colocar outro zagueiro ali, talvez o Raul Gustavo mesmo, que jogou contra o Bragantino, ou talvez o zagueiro Kaká, que recebeu algumas poucas oportunidades, não agradou tanto assim e voltou pro banco de reservas. Tanto que o Raul Gustavo voltou a receber chances. E o Caetano está fora por opção técnica, tem uma conversa de renovação aí com ele, mas não viajou também. Problemas. E Diego Palacios, que eu não sei o que acontece, de verdade, não consigo entender. Falei aqui pra vocês, inclusive, que ele estava treinando, que nem imaginava ele como titular nesse jogo, mas que pudesse já começar a ser reintegrado, viajando, participando, ganhasse alguns minutos e tal. Se ele está treinando com o grupo, o que falta? Aí ele não viaja de novo? Bom, eu espero que final de semana ele jogue contra o Fluminense, ou pelo menos esteja presente na relação, porque se não estiver, gente, alguém tem que vir a público e explicar. O que que acontece? Houve um problema na recuperação da artroscopia do joelho? Houve mais um problema muscular quando ele voltou pro campo? O Corinthians contratou um jogador fantasma, contratou um jogador que não joga. Cara, tem umas coisas que só acontecem no Corinthians, né? O Garro demorou um mês pra ser regularizado pra poder jogar. O Coronado joga dois, três jogos e tá fora de novo. O Palácios jogou um jogo em janeiro e nunca mais voltou. Que coisa inacreditável que acontece, cara. E aí, e aí, vamos lá, vamos tentar escalar esse time. Só que aí, o Antônio... O Antônio disse que não poupou, né? Mas existe um indicativo do time titular ter o Fagner na lateral direita e não o Mateuzinho, ter o Romero e o Yuri Alberto no ataque. Aí, obviamente, ele vai dizer na entrevista, depois do jogo, de que foi o que ele pensou pra partida. Tudo bem. Vou entrar nesse mérito aqui. Mas é fato que ele preservou contra o Bragantino. Perdeu o jogo. E pra ousar titulares nesse jogo contra o Argentinos Juniors na Sul-Americana. Então, deve ser o Cássio no gol, o Fagner na direita, o Félix Torres e o Raul Gustavo, ou o Kaká. E na esquerda, o Hugo. No meio de campo. No meio de campo, Ranieri. O Maicon tá fora da temporada. Fausto Vera, deve ser o titular. E Rodrigo Garro. E aí, o ataque titular do Corinthians, né? Romero, Wesley e Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians pra encarar o Argentinos Juniors. Ou vocês fariam alguma mudança? Bom, eu faria do Breno Bidon no lugar do Fausto Vera. Mas, me parece que o Fausto Vera é o novo titular da equipe de Antônio Oliveira. Enfim, o Argentinos Juniors, e aí mais notícias ruins, me perdoem. Treinado pelo Pablo Guedi, ele conseguiu a vaga na semifinal da Copa da Liga. E tem uma derrota nos últimos dez jogos. O Argentinos Juniors tem uma derrota nos últimos dez jogos. É bem diferente do momento que vive o Corinthians. Então, o Corinthians vai ter que inverter essa lógica. Agora, tem uma boa notícia no meio dessa má notícia. Que essa única derrota nos últimos dez jogos que sofreu o Argentinos Juniors foi justamente para o Racing do Uruguai, na Copa Sul-Americana. Em casa, por 3x0. O Racing, que é um time limitadíssimo, que o Corinthians empatou fora de casa. Bom, se os caras perderam por 3x0 em casa para aquele Racing, talvez isso dê motivos para que o Corinthians possa ir lá buscar um resultado positivo. Foi a única derrota deles nos últimos dez jogos. Justamente para esse Racing do Uruguai na Copa Sul-Americana. O jogo é nesta terça-feira, às 9h30 da noite, no estádio Diego Aramando Maradona. E, como a gente falou, o Corinthians precisa, precisa, precisa de um resultado positivo. Bom, gente. Tem uma informação do Daily Mail, para a gente fechar esse vídeo, apontando que o garoto Wesley, de 19 anos, será a próxima investida do West Ham, da Inglaterra, na janela do meio do ano. A notícia trata o jogador como um deslumbrante ponta brasileiro. Isso mesmo. E que a sua multa, a gente sabe, ela vale 100 milhões de euros para o mercado externo. Mas nunca nenhum jogador saiu no Brasil por esse valor. O Hendrik saiu agora há pouco por 70. O Vitor Roque também. Claro, a multa é para você poder negociar. Você tem margem de negociação. Não vira um clube aqui, depositar qualquer valor e levar o cara. Então, 100 milhões de euros tem sido praxe nessa gestão do Corinthians. É a multa dos jovens para o mercado externo. E o West Ham pode fazer uma proposta, ou deve fazer uma proposta, na metade do ano, pelo garoto, pela joia do Corinthians. Ele que tem contrato até agosto de 2027. O West Ham, inclusive, mandou um emissário para observar o Wesley nesse último jogo. E não sei se gostou do que viu, se não gostou. Mas eles estão monitorando já há algum tempo o Wesley. Aliás, o West Ham tem interesse em outros atletas do Corinthians. Já, já vocês vão saber. Mas, enfim, o Wesley que está no profissional desde 2022. Ele tem 57 jogos, 4 gols e 2 assistências. Até os números não são muito expressivos. Mas ele é um extrema desequilibrante que os clubes buscam muito. Vocês imaginam o quanto ele evoluiria jogando no Manchester City, no Real Madrid. Não sei se ele tem quilate para isso. Mas estou dizendo que é um moleque que, por jogar nessa faixa do campo, ele é muito jovem ainda, tem 18 para 19 anos, recém-feitos 19. Ele consegue, ele tem o drible, ele tem um contra um. E ele precisa ainda aprimorar a sua tomada de decisão, alguma questão mais tática. Mas ele realmente tem muitas virtudes. E o Corinthians está botando ele para jogar exatamente por isso. E também por saber que ele vale muito. E pode ser uma moeda de troca, uma moeda valiosa nas próximas janelas. Então, se chegar a um valor considerável, é muito difícil segurar. Esse deve ser o próximo cheque em branco, digamos assim, do Corinthians para fazer dinheiro. O Augusto tem embradado que a venda de jogadores seria a terceira, quarta receita. E não a primeira. Que o clube não vai vender os jogadores por micharia, como as gestões passadas fizeram. Vamos ver se isso se cumpre na prática. Se o Corinthians consegue vender bem esse jogador. Pelo menos, né? Tomara que ele fique por aqui. O Antônio tem orientado para que ele permaneça mais um tempo. A grande questão é, se vem um valor considerável, tem que vender. Mas também essa é outra questão. Virá um valor considerável? O Corinthians vai vender ou a preço de um pastel e um refrigerante, como muito se fez com outros tantos talentos da base? É a Premier League. É um clube interessante. Que está sempre performando. Que investiu muito nos últimos anos. e que tem olhado para o mercado brasileiro. Resta saber se o Corinthians vai vender bem o Wesley. E se a proposta vai chegar, né? Mas a informação do Daily Mail é essa. Que deve vir uma proposta na metade do ano por ele. Pessoal, o Corinthians está escalado, treinado assim, pelo técnico Antônio Oliveira. Se amanhã, nesta terça-feira, o Corinthians perder para o Argentino Júnior. Não sei se for uma goleada, e aí a gente pode até repensar essa história e eu vou apurar. Mas se perder, ele não cai. Mas ele vai balançando, ó. Sabe bêbado, quando sai do barco? É assim que ele vai para o jogo contra o Fluminense. Não é o Química Arena. Vai ter que vencer o jogo. Porque ele vai balançando e balançando muito. Existem, tá? Algumas questões que estão sendo avaliadas dentro do Corinthians que estão incomodando já a cúpula corinthiana. Então, o Antônio Oliveira está bancado. É treinador do Corinthians. Vai treinar o time contra o Argentino Júnior. Se ganhar, ganha aquele fôlego. Não ganha só os três pontos. Mas ganha aquele fôlego também para continuar no comando da equipe. Tá? E, claro, se... Se for derrotado, meu irmão, lascou. Vai balançando muito para o jogo contra o Fluminense. Tá? Na Neoquímica Arena, que é jogo para ganhar. Aliás, esse... Esse Argentino Júnior não é tudo isso. Tá? O problema é que está arriscado a gente perder amanhã de novo porque o nosso time não está rendendo. Entendeu? Não está rendendo. É uma bagunça fora de campo porque existe um racha na diretoria, problemas que precisam ser resolvidos. Há um time que... Eu não sei o que aconteceu. Depois que voltou na intertemporada, voltou pior. Né? O Corinthians. Voltou pior. É difícil você lembrar um jogo bom que o Corinthians fez. Prevejo uma surra 3x0. É bom lembrar que esse time do Argentino Júnior perdeu, né? Perdeu para o time uruguaio, né? Em casa, aliás. Enfim, não dá para... Não dá para a gente dizer também... Perdeu para o Racing do Uruguaio. Não dá para a gente dizer que esse time é maravilhoso. Gente, deixa o like aí. Então, o Antônio Oliveira, ele vive o... Ele vive essa fase aí, velho. Tá? Ou, né? Ou ele vence essa partida aí contra o Argentino Júnior. Vencendo ele fica de boa, tá? Vida que segue. Antônio Oliveira segue tranquilamente. Ou, meu amigo, ou o Racing do Uruguai. Ou a casa dele vai cair, velho. Essa é a verdade. Primeiro, já reclamam das substituições. Aquela das agas sempre reclamam. Que deve ocorrer nessa partida de novo, né? Não sei se ele põe o Paulinho, não sei o que ele põe. Mas ele adora terminar o jogo com o Ranieri fazendo a linha de quatro. Aliás, né? Uma das maiores vergonhas que existem no Corinthians hoje é o Antônio Oliveira fazer linha de cinco. Fazer linha de cinco com o Ranieri encaixando ali entre os zagueiros. Isso é uma das maiores vergonhas que existem. Isso é uma retranca que não tem tamanho. Essa retranca, eu poderia dizer que uma retranca não faz mal a ninguém. Uma retranca não dói, como diz a canção. Já ouviram essa canção, né? Uma retranca não dói. Já ouviu? Tem essa música aí, Uma Retranca Não Dói. Acho que foi o... Acho que é a banda... Acho que é o nome da dupla sertaneja. Essa retranca não dói. Uma retranca não dói. Essas músicas dos grupos novos sertanejos, acho que o nome deles é Carilho e Silvinho. Negócio assim. Um nome diferente. Carilho e Silvinho. Só é uma dupla que tem aí. Sertaneja que canta essa música. Uma retranca não dói. Enfim. Uma retranca não dói. O duro é você fazer retranca contra o Atlético Mineiro linha de 5. 5 contra o Hulk. Pô, velho. Eu não sei se o Antônio Oliveira achou que era um Marvel de verdade. Mas era o Hulk, jogador. Entendeu? E deixou 5 jogadores pra marcar o Hulk. 5 jogadores, né? O Corinthians contra o Atlético Mineiro, tá? Jogou com um a mais, sim, 45 minutos. Porque o jogador Atlético Mineiro foi expulso. O Corinthians realmente tem tido um desempenho horrível dentro de campo. Você não vê triangulação. Você não vê nenhuma jogada. Você não vê algo diferente. Cada um faz o que quer. Tá? Você pegar lá o livro de Juízes na Bíblia e termina assim. O último versículo é exatamente esse. Que Israel ia mal. Porque cada um fazia o que achava bem aos seus olhos. Algo assim. Tá? Enfim, esse é o Corinthians hoje. Cada um faz o que quer. O Garro dá um chute. O Mateuzinho vai lá pra área. Em vez de cruzar, chuta. O Wesley corta e chuta. O Wesley não toca pra ninguém. Né? Não toca pra ninguém. Aliás, o seu Wesley, né? Já vou falar agora do Wesley. O Wesley, o segundo a imprensa inglesa, o Wesley, o West Ham vem com uma proposta pelo Wesley no meio do ano. Tá? No meio do ano. Essa foi uma informação do jornal. Deixa eu gastar meu inglês aqui. O jornal Daily Mirror, né? Esse jornal disse que eles vêm com uma proposta. no meio do ano e usam um termo, o termo, deslumbrante ponta brasileiro. É isso aí. É verdade. Estão perguntando pra mim? Imprensa brasileira? Ah, sim, 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 sim. Reprensa brasileira. Vou gastar no meu castelhano. Sim, sim, sim. Yes, 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 yes. É... Deslumbrante. Yes, yes, yes. Sim, ponta deslumbrante. Yes. Né? Enfim, o... Pode levar. Pode levar que é deslumbrante, tá? O... O meu timão repercutiu essa informação no Instagram deles. Eu vi. Quando eu olho lá, uma curtida... Não, não, lá é coraçãozinho. Quando eu olho lá, vocês não acreditam. Sabe quem curtiu? Sabe quem curtiu? Vamos ver se vocês sabem. Hein? É... Sabe quem curtiu? Quem curtiu? Essa publicação? Hein? Quem curtiu? Ninguém sabe, pô. Achei que vocês eram mais fofoqueirinhos. O Sérgio Malandro, o Rubão, o Wesley curtiu. Ó. Eu não sei quem... Quem acessora o Wesley. Não sei mesmo. Só falta ser um amigo meu. Mas bela hora, hein? Pra dar essa curtida. Achei... Achei... Assim, não diz nada também. Não quero ficar causando aqui por causa de uma curtidinha. Mas... Pô, velho. Pô. Achei extremamente desnecessário pro momento do Corinthians, tá? Achei extremamente... Desnecessário, né? O Corinthians já não tem polêmica, né? Tá tudo tranquilo. O Corinthians tá tudo em paz. O Corinthians, ele quer pelo Wesley. Isso é uma informação minha, tá? 50 milhões de euros. 50 milhões de euros. Peraí. 50 milhões de euros hoje. Peraí. Vamos ver. 50 milhões de euros em reais. Vamos ver quanto que vai dar. 275 milhões de reais. O Estran, venha. Eu acho quase impossível o Estran pagar isso pelo Wesley. Sinceramente. Eu não pagaria. Eu não pagaria, tá? E digo mais, hein? Vou dar um conselho de amigo. Augusto Mello. Vou te dar um conselho de amigo. Se chegar uma proposta de 25 ou 30 milhões, vende. Tá? Vende. Vende. Que é melhor. Tá bom? Mas, enfim. Né? Aliás, você pode até usar esse vídeo depois pra quem te criticar, né? Mas, o... Eu venderia, tá? Eu venderia por esse valor. Salve, fiel. Salve, família corintiana. Terça-feira, dia de Corinthians. Pra você que não tá ligado, essa partida vai ser transmitida na TV aberta, no SBT. E também na TV fechada, no ESPN. E o aplicativo Star Plus também. Vão transmitir a partida. O Corinthians entra em campo aí. Às 9h30 da noite. contra o Argentino Júnior. Lá na Argentina aí. Valendo, né? É a primeira colocação do grupo. O Corinthians aí só depende dele para se classificar, né? E tem que sair de lá com resultado aí. Pelo menos um empate. Que ia ajudar muito aí o Corinthians nessa classificação. Pra essa partida, já foi confirmado que o Corinthians vai ter algumas mudanças, né? O Igor Coronado, que vinha sendo testado aí com o Rodrigo Garro no meio. Está de fora. Nem viajou. O Corinthians aí... Tá vendo o que tá acontecendo com o jogador. E pra essa partida vai ter uma boa notícia, Fiel. O Argentino Júnior vai priorizar a Copa da Liga Argentina. No último domingo, eles eliminaram o Defensa e Justiça. Então, tom classificado pra semifinal. E pra essa partida contra o Corinthians aí, o Argentino Júnior deve poupar aí sete titulares contra o Timão. É uma chance boa para o Corinthians então demonstrar um futebol bom e pelo menos trazer um empate lá da Argentina, né, Fiel? Então tá aí. Pelo menos vai ter essa boa notícia. O time do Argentino Júnior deve ir com o time alternativo aí, reserva para enfrentar o Corinthians hoje lá na Argentina. Deixa aqui abaixo o placar, o seu palpite pra esse jogão. Hoje às nove e meia da noite na TV aberta no SBT, no aplicativo Star Plus e na TV fechada ESPN, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar o seu palpite aqui com o placar nos comentários, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians! Tchau! 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 O que é isso?